E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra falar um pouquinho mais sobre o curso de História. Tá confuso? Tá curioso? Quer saber mais sobre esse curso? Então espera um pouquinho, roda a vinheta que eu já volto aqui pra falar pra vocês. Quem faz a faculdade de História se torna um historiador. E o historiador precisa gostar de leitura, gostar de fazer pesquisas e ser questionador. O historiador estuda e pesquisa a história da humanidade e tudo que ela passou. Dá aulas e orienta os estudantes no processo de aprendizagem. Produz livros e materiais didáticos. Pesquisa a história de empresas e instituições para utilizarem livros, artigos. Seleciona, identifica e organiza documentos históricos pra museus, centros de documentação e cidades históricas. Realiza busca de dados históricos pra produção de novelas, livros, documentários, filmes, exposições de artes, peças de teatro. Viu só quanta coisa um historiador pode fazer? E as principais matérias do ensino médio que você vai encontrar aqui no curso de História são Português, Sociologia e História, é claro. O aluno de História vai estudar a história das civilizações, o homem e seu comportamento, os processos de mudança política, econômica e cultural das sociedades, libras e técnicas de ensino e pesquisa. Tá, mas você pode estar se perguntando, onde é que um historiador pode trabalhar? O historiador pode trabalhar nas escolas públicas ou privadas, só que além disso ele também pode trabalhar em museus, galerias, prefeituras e órgãos públicos, órgãos de preservação de documentos históricos, órgãos de preservação de patrimônio histórico, centros de memória e documentação, institutos de pesquisa. Pode trabalhar também em ONGs, setores culturais e turísticos. E também pode fazer consultorias para produções em TV, cinema e peças de teatro. E um erro muito comum que as pessoas cometem em relação a esse curso é achar que o historiador precisa saber de tudo, 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 precisa decorar tudo. As datas, os acontecimentos históricos. Mas não é bem assim. Se você conseguir decorar tudo, é sensacional. Mas o intuito do curso é fazer você pensar e interpretar a história e não apenas decorar. Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter tirado a sua dúvida, espero ter te contado alguma coisa nova. Mas se ficou alguma dúvida ainda, não se esqueça que você pode comentar aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de acionar o sininho de notificações, de ficar ligado porque toda segunda ao meio dia tem um vídeo novo de um curso diferente pra você. Deixa o joinha e é isso. Um beijo, até a próxima e tchau.